Boa tarde, em nome do Colégio Visconde de Porto Seguro e do Instituto Márcio Stamm, quero dar as boas-vindas para esse concerto maravilhoso hoje à tarde. Em especial, eu quero cumprimentar o presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, Dr. Pitelli. Quero dar as boas-vindas à diretora-geral do Colégio Visconde de Porto Seguro, professora Silmara Cassadei, para a diretora institucional do Colégio, professora Celina Cattini, para o diretor de Recursos Humanos e Assuntos Alemães, o Sr. Maurício von Dubnitz e o diretor do Currículo Alemã, Sr. Werner Fabisch. Nós vamos ouvir hoje à noite dois grupos. Em primeiro lugar, a Orquestra Visconde de Porto Seguro, que na verdade já existe desde 1986, mas foi reorganizado no ano passado. E vamos ter música bastante divertida, uma vez algumas músicas eruditas, algumas músicas folclóricas, mas também músicas mais recentes. E na segunda parte vai ser a Big Band da Escola de Comunidade, um grupo que já existe há muitos anos, e ambos os grupos são organizados e dirigidos pelo maestro José Luiz Ribalto. Nesse sentido, eu desejo um bom concerto, um bom divertimento, e o maestro certamente vai explicar a música muito mais detalhada do que eu. Divertos, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do presidente Marcos Vitelli, dos diretores e conselheiros da Fundação Visconde de Porto Seguro, dos diretores do Colégio Visconde de Porto Seguro, do diretor do Instituto Martin Staden, o senhor Kupfer, e a todos os presentes. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui oferecer um concerto de música erudita e popular preparado pela Orquestra Visconde de Porto Seguro e pela Big Band da Escola da Comunidade. Nós do Colégio Visconde de Porto Seguro, da Fundação Visconde de Porto Seguro e do Instituto Martin Staden, acreditamos que a cultura é fundamental para o desenvolvimento de nossa sociedade. E é com esse pensamento que conduzimos o desempenho dos nossos grupos, que hoje poderá ser apreciado. A Orquestra Visconde de Porto Seguro é formada por pais de alunos, colaboradores e pessoas externas à comunidade. É nosso objetivo oferecer uma oportunidade de desenvolvimento musical por meio da prática sinfônica. E é por isso que é possível encontrar nos nossos grupos pessoas que tenham a música como ideal de vida, como jovens estudantes universitários, como também pessoas que têm a música como um meio de autoconhecimento. Nossa Orquestra é aberta a todos os interessados que já pratiquem algum instrumento. A Big Band da Escola da Comunidade, por sua vez, é um grupo formado por alunos, ex-alunos da Escola da Comunidade e alguns convidados. Neste grupo, aplicamos os mesmos princípios daqueles da Orquestra, porém com um repertório voltado mais para a formação de Big Band. Como foi dito pelo diretor Kupfer, iniciaremos o concerto com uma apresentação da Orquestra Visconde de Porto Seguro. A Big Band da Escola da Comunidade realizará a segunda parte do concerto. E no final, faremos um grande encerramento onde ambos os grupos se unirão para a execução da música Ponteio de Edu Lobo, onde eu acredito que possa ser um vislumbre de um futuro de uma possível orquestra sinfônica Visconde de Porto Seguro. E espero que esse concerto seja do agrado de todos. Muito obrigado. 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 E esse charlatão vai cantar sua canção Que comove toda arquibancada com tanta agonia Dentro dele um coração folgado Cantarolo modra melodia Cantarolo modra E toda canção O palhaço é um charlatão E esse charlatão Vai cantar uma canção O palhaço é um charlatão Obrigada A mamãe está saindo? 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 O que é isso? 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 O que é isso?